Oi, leitoras lindas! Tudo bem, meus amores? Gente, o vídeo de hoje tá sendo muito especial pra mim. Estou aqui no salão do Euron Araújo e hoje é aquele vídeo mega especial da transformação de uma leitora. Lembra que a gente fez uma campanha nas redes sociais? Pra quem não sabe do que eu tô falando, você atualiza aí. Eu e o Euron Araújo fizemos uma campanha nas redes sociais, incluindo Instagram, Facebook, pra vocês participarem de uma campanha, de um desafio. E desse desafio, uma leitora seria vencedora pra ganhar a transformação. Então a Rayane foi a vencedora, ela ganhou essa super transformação que a gente vai começar agora aqui no salão do Euron. A gente tá super animada, ansiosa pra ver como é que vai ficar isso, como vai ser essa mudança. E você, como tá a situaçãozinha? Muito ansiosa, é um sonho que eu te conheço. Sempre acompanhei a linda, 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 parece uma princesinha. E você, já mudou alguma vez na vida o cabelo? Então, já cortei super curtinho e já tive super longa. Agora a gente tá medindo mais... A cor já mudou? Sempre fui morena. Sobrancelha escura, ela tem traços bem marcantes. Então eu acho que vai ficar bem legal. A gente vai confiar totalmente no Euron. Ele já olhou ela e falou, já sei o que eu vou fazer, mas a gente não vai contar, você vai ter que ficar até o final do vídeo pra descobrir qual vai ser essa super transformação. E vamos lá, que hoje é dia de transformação e de museus rádicos. Gente, a Rayane já está sentada aqui, missão cliente agora. Missão fechar os olhos e confiar totalmente no que o Euron vai fazer pra ela. Não é à toa que eu escolhi o Euron Araújo. Claro que vocês sabem que ele cuida do meu cabelo, cuida da cor, cuida do corte, cuida de tudo. Então eu quis trazer uma leitora aqui pra realmente eu poder dar pra ele falar, é sua, fica à vontade, passa a tesoura, muda a cor. O que você acha que combina com ela, com o jeitinho dela? O que você pensou? Tem alguma coisa em mente já? Mário, eu pensei em duas opções. Deixar ela ruiva, mas eu comecei a analisar o tom de pele e eu acho que ela vai ficar um pouco melhor dourada, né? Mas o dourado é surpresa. E vou dar algumas dicas com sobrancelha, vou iluminar alguns pontos, vou dar profundidade na cor e a Raiane vai ficar mais linda do que ela já é. Óbvio também que vai ter um bom corte aqui, mas aí o corte também eu vou deixar como surpresa. Corte funciona, gente. Eu acho que eu sempre falo, corte como o cabelo é aquela coisa que modela o rosto, né? Molda o rosto, é o contorno do seu rosto. O corte parece que... Você não precisa nem dar cor. O corte primeiro por si só já dá um up, assim. Você muda. Muda a cara, muda o jeito. Você sente uma nova mulher. Euron, sabe o que eu queria aproveitar? Você tinha me falado do ácido acético. Fala pra elas o que é o ácido acético. Porque a gente faz tanto no meu cabelo e elas nunca sabem exatamente o que é. O ácido acético é um ácido. Ele é muito conhecido porque ele é o ácido do vinagre, então ele é muito suave. E a cliente pode fazer quantas vezes ela quiser. Ele funciona como um tratamento cicatrizante na fibra. Eu também vou fazer na Raiane, principalmente aqui no contorno dela, que é um pouco mais rebelde. Mas pra dar uma acalmada e controle, pra facilitar o dia a dia dela. E que é diferente da progressiva, né? Exatamente. Não tem nada a ver com progressiva, pra justamente não associarem a formol, a carbocistaína. O ácido acético, ele não plastifica o fio, ele não encapsula o tecido. Por isso que ele vai saindo. É super interessante. Façam, gente, porque é bom e tá salvando o meu cabelo. Por isso, a gente, agora que eu tô loira, não precisa ficar no chapinho secador. Lavou e ele seca sozinho, se já no lugar. Vamos lá! Tô ansiosa e eu quero ficar aqui com a gente. Gente, já um terço ou metade, Heron, um terço ou metade já realizado? Metade. Metade, vai. Metade já realizado. O Heron acabou de me falar. Cabelo molhado engana. Em mulher, engana mesmo. Porque eu lembro, no dia da minha transformação, eu falava, gente, mas não era mais loira? Não era uma transformação radical? Na hora que secou, eu quase caí pra trás. Quase caí da cadeira. E é desse jeito mesmo. O cabelo dela já tá incrível. Ela nem viu nada. Eu já vi mais ou menos o tom que o Heron deixou. a sobrancelha. Eu também fiz isso no dia da minha transformação pra cair um tonzinho. E depois, gente, que eu comecei a usar a sobrancelha um pouquinho mais clara, eu não quero voltar no meu tom original. Acho que mesmo que eu ficar morena de novo, eu vou querer ficar com a sobrancelha um pouquinho mais clara porque parece que deixa o corpo mais... Suaviza a expressão. É isso. Suaviza a expressão. Fica mais harmônico. Tá ansiosa? A carinha dela. Ela tá tensa. Tá aqui tensa porque cortou o cabelo, não viu o comprimento ainda, já mudou um pouco da tonalidade, sobrancelha nunca se viu com a lá mais clara. Mas vai ficar bonita, tá? Pode ficar bonita. Gente, transformação completa só é transformação mesmo se a mulher tá maquiada, né? O cabelo mudou, o corte mudou, agora tem que mudar um pouco o costinho também pra ela se sentir mais produzida, mais bem arrumada que maquiagem é aquela coisa, né? Passou, mudou. Então eu vou fazer uma maquiagem nela. Ela já tá maquiada, mas eu vou dar algumas diquinhas pra ela, o que eu acho que combina com a pele dela ou não. Mudar o postão do batom, fazer um esfumadinho. Aquela minha... Aquela minha produçãozinha básica que parece que não passou nada, mas tá cheio de produto no rosto. Gente, primeira coisa, eu vou tirar o batom dela que eu falei, vamos fazer um batom, passar um batom mais escuro pra ficar com cara mais de mulherão e não usar tão rosa. E um rosa que combine mais com a tonalidade da pele dela, porque a pele dela eu não achei que combinou esse rosa. Tem que ser sempre mais fechado, tipo assim, ó. Sabe? Vai ficar muito mais chique, vai ficar linda, vai valorizar o bocão dela. Tô passando o restinho que tem de coletivo nesse pincel, ó, pra deixar a boca mais clarinha, pra devolver um pouco do vermelhinho dela e aí deixar mais neutro que aí eu consigo jogar o batom e pigmentar a cor real. Tá vendo? Ó, fica mais apagadinho. O olho tá lindo esse esfumadinho que ela fez. Ó, que aprendeu comigo. Gente, ó, molhei aqui no papelzinho um pouquinho de água pra deixar o pincel umedecido, pra grudar, fixar a sombra. Peguei um pouquinho dessa sombra que eu tô usando que é uma bombom, olha, bem marrom e vou aplicar aqui no côncavo dela, ó. Vamos fazer um super esfumado marrom aqui e eu já peguei o pincelzinho assim, olha, de sardinhas naturais que fica fácil pra esfumar. Aplicou, movimento pra trás e pra frente já é o suficiente. E com o tom da pele dela, gente, ela tem que usar muito marrom pro tom avermelhado, sabe, um marrom mais terra, não tão frio, um marrom mais quente. Pra deixar ainda mais quente, eu vou pegar um toquezinho de uma sombra laranja. Ó, só dá um toque, olha, gente, é nada. Agora eu vou escurecer um pouquinho esse côncavo dela com o marrom ainda mais forte. Um pouquinho mais forte do outro pra criar profundidade. Ó, eu faço quase que uma guache da sombra. Eu venho aqui no cantinho externo, tô pintando a raiz do cílio dela. E aí com o outro pincelzinho, olha, eu esfumo essa sombra marrom mais escura com a que a gente aplicou anteriormente. Gente, preto nunca pode faltar, né? Eu dou um pouquinho aqui na raiz do cílio, pra machar bem o olhar dela, a gente já vai esfumar. Agora eu só tô depositando, olha. E agora com o outro pincelzinho, sem a sombra preta, olha, eu vou esfumando. Mas, Mar, por que você não veio direto já com o preço e usou marrom? Por quê, gente? Senão ia marcar. Então você tem que ir criando as nuances até chegar na cor mais escura pra não deixar muito marcado. Corretivo aqui. Eu aproveitei a pele dela, gente, a pele dela já tava pronta. Mari, dá uma dica de base amarelada. Mary Kay, que ele falou que você usa, né? E amo também da MAC. Só que da MAC, sem ficar ligada, tem NC e NW. NC é o tom que fica amarelado, NW mais rosado. E tem que a pessoa tem que saber exatamente se a pele dela é mesmo amarelada ou não, né? A sua, por exemplo, é. A minha também. Não é puxado pro tom do rosadinho, mas amareladinho mesmo. Então tem que usar que fica mais bonita, acho que deixa mais natural. Se você tem o tom amarelado e usa uma rosada, contrasta muito, né? É, geralmente é muito difícil achar uma amarelada. A rosada fica muito estranha. É. Ou amarelada da Mary Kay, a linha Time Wise, tem várias, ou essa da MAC que eu tô te falando. Gente, joguei um brilho aqui, usei essa sombra aqui, olha, essa paleta que eu tenho pra você forrar. Ai, olha, misturei essas duas sombras que são lindas e aí agora tô usando essa sombrinha mais clara da Natura, que quem me acompanha sabe que eu uso muito, né? Sim. Vou usar aqui o pontinho interno, fecho o olho. Agora eu vou passar a máscara, que nunca é demais, né? quando falo isso. Terminou de secar, passa mais uma camada. Gente, agora eu vou contornar o rosto dela, que eu quase não gosto, ó, pra ficar fininho. Vou usar o próximo 06, que eu amo. Biquinho de peixe, assim, ó. Hum! Uau! Que mulher poderosa, hein? Hum! Muito lindo esse olho, hein, Mari? Bonito, né? Ela tem que usar a tom terra, assim, não tem? Ficou muito chique. Chique. Aqui, ó, um traço reto. Começa na pontinha da sobrancelha, mesma direção. Gente, agora eu vou usar, eu tô amando usar esse lápis aqui da Make Up For Ever, que ele é muito natural, só pra dar um leve retoquezinho. Quando cai algum pelinho da minha sobrancelha, fica uma falha, eu uso ele. Dá pra todos os tipos de sobrancelha, que não pigmenta muito. É só um fundo mesmo. A sombra aqui em cima faz muita diferença, ilumina. Agora, gente, eu vou usar esse batom da Dylos, a cor é Collin Marshal. Ai, eu amo esse. Que é um nude ousado, mais escuro, fica lindo. É esse batom que você tem que usar, mulher. Não pode mais claro que isso. Esse batom de pele fica lindo, esse fica chique. Pode dia, pode noite. Do ancho, eu gosto sempre de retocar quando a pessoa tá em pé, porque eu sei exatamente a maçãzinha do rosto dela. Aí você perde aquele sorrisinho falso, sabe assim, ó. Pronto. Que máximo, hein? Tá se gostando muito? Você viu que eu iluminei bem o contorno do seu rosto. Não, posso falar, você não pode tirar esse corte nunca mais. Cresceu, cortou. Cresceu, cortou. Pra vida. Você ficou muito bonita, ficou com cara de mulher. E o batom ficou perfeito. Agora é a cor certa. Falei, é cola ou marsala. É esse tom pra cima, pra baixo não. No máximo, assim, menos rosado e mais tom de terra, mais nude, sabe? Mas pro tom de rosa, é esse rosa, gente. Eu falo, é o rosa que valoriza qualquer tom de pele, deixa a boca linda. E essa textura, é a textura do momento, que a gente chama de messy hair. É um babyliss muito torcido, muito por cima, assim, não precisa ser aquela coisa de cachinho, pra dar esse efeito de onda de praia mesmo, não precisa ficar muito certinho e a pontinha quase reta. É o podrinho da Mari. O podrinho, o podrinho que a gente fala, é o podrinho da Mari que eu aprendi com o irmão. Agora a gente vai ter que comprar esse babyliss, né? Exatamente, pode ter um pouquinho de friso, o babyliss não pode ser muito fino, é um babyliss médio, pra dar essa textura. E é super fácil de fazer, você seca antes e aí você pega meio que por cima e vai torcendo, assim, pra dar esse efeito mais moderno, mais contemporâneo. na frente tem uma leve queda no seu cabelo, não é um bico exagerado, é uma leve queda justamente pra que o rosto fique perfeito, porque normalmente a gente tá sempre com essa posição de cabeça, então parece reto, mas ele tem uma queda aqui. Ah, é verdade, olha, aqui tem uma pontinha, uma leve pontinha, né? Gente, ficou uma coisa, não sei nem se eu posso chamar assim, mas meio queimado de praia, uma coisa natural. Tá muito lindo e só esse contorno mais iluminado que também ajuda a cuidar do cabelo, né, Heron? Exatamente. A parte de baixo também, ó, tá vendo? Quando eu trago pra cima, a ponta tá mais clara, mas eu fiz muito delicada essa cor, pra ela justamente não ficar escrava de retoque, e ela é nova, então eu acho que tem que ter os corpos mesmo. Meu amor, eu espero muito que você tenha gostado, mais importante de tudo isso, eu e Heron, a gente decidiu fazer essa campanha pra você se sentir bem, se não fosse você seria qualquer outra leitora, mas eu me senti muito especial de conhecer você de pertinho, de ver que você ficou muito feliz. Aproveita essa fase de mudança que eu falo, gente, fase de transformação, transformou o cabelo, tem que mudar tudo a vida, joga fora os comportamentos ruins, as pessoas que você não gosta, traz tudo coisa nova perto de você, que é isso que faz a gente se sentir ainda melhor, viu? Espero muito que você tenha ficado feliz, Heron, nosso parceiro sempre, obrigado, meu amor. Adorei. Foi muito bom, esse eu confio de olho fechado mesmo, e ele transformou pra melhor, claro. Nossa, certeza. Todo mundo do salão, a equipe, agradeço muito também, muito obrigada, e obrigada a vocês por terem assistido e acompanhado. Manda um beijo pras meninas. Você tá muito feliz. Um beijo de leitura da Madre. Você ficou muito feliz? porque eu estou me sentindo linda, fiquei em boas mãos, né? Confiante. Isso é o mais importante. E uma dica, pra mudar, não precisa radicalizar. Não tem como terminar o vídeo melhor. Tchau, gente, obrigada. Tchau, gente.